E antes de fechar os trabalhos aqui do Jornal da CBN, uma última informação, informação publicada agora há pouco na coluna do nosso comentarista Lauro Jardim, no Jornal O Globo. Informação de que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, negou agora há pouco que tenha recebido, por meio de um intermediário, um recado do ministro Braga Neto, com aquela ameaça que condicionava a realização das eleições de 2022 à adoção do voto impresso. Negou também que tenha conversado sobre o tema com o presidente Jair Bolsonaro. Informação que está, portanto, na coluna do Jornal O Globo, do Lauro Jardim. The Home Depot is the number one name in outdoor power, but when it comes to cordless power, we also pack quite a punch with the latest mowers, blowers, trimmers, and more from brands like RYOBI, DEWALT, TORO, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power, all in one place, only in one place. The Home Depot, how doers get more done. U.S. only. The Home Depot The Home Depot O que é isso?